Caraca, velho, que bicho é esse, cara? Eu acho que é uma foca, sei lá, um golfinho, um lobo marinho, não, é uma foca, cara, mas que foca esquisita, caraca, tá, tá, tem que dar um spoiler, não, isso não é uma foca, não é um golfinho, até coloquei aqui, maiorzinho aqui, aumentei a tela, pra você ver que isso é um peixe, tá? Isso é uma anguila bicolor, é um peixe, é tipo uma anguia, sacou? Você não tá acreditando não? Mas é, cara, é ela mesma, daí, dá pra você ver, ó, vou até voltar aqui pra você ver que tem um buraquinho aqui, ó, que vai ser a saída das guerras, ó, aqui, a saída das guerras tá aqui, ó, e se você não tá acreditando, então vamos ver aqui, ó, olha aqui elas inteiras, ó, tá vendo? Mais ou menos isso, só que ele pegou um pedacinho, cortou, sacou? Aí, deu aquele aspecto, parecendo uma foca, parece mesmo, não parece? Olha aí a diferença, ó, os bichos saem pro lado de fora ali, da água, e vêm comer, aí o patinho tomando, você ainda não tá acreditando, né? Então tá bom, então vamos ver um outro aqui, ó, que tal esse? Ah, esse aqui não tem como você discordar de mim, agora você vai ver que é uma anguila bicolor, ou pelo menos alguma espécie de anguila, tá bom? Olha só que doideza, da família das inguias, é um peixe, é um peixe de nadadeira raiado, então é um actinopteríge, assim como os peixes que você conhece, os peixes que você conhece são todos actinopteríge, tá? São raros as pessoas conhecerem lacante, que aí seria um sacopteríge ou a piramboia também, mas isso é um outro assunto, esse aí é um peixe anguiforme, tá bom? É uma anguila bicolor, muito provavelmente, ou então alguma anguila, claro que cabe o CF aos meus amigos ictiólogos aqui, a gente tá pronto pra discordar e bater um papo, caso algum ictiólogo venha falar aqui. É um biólogo, pra quem não sabe, é um biólogo com mestrado em peixes, mas tá aí, eu sei que parece realmente um golfinho, algo parecido, uma foca, que você nunca viu, mas é porque, bom, esse bicho é lá do sudeste asiático, né cara? Então, você não vai ver aqui, tá bom? Quer dizer, a não ser que alguém importe e faça, sei lá, criador, etc. Enfim, biólogo Henrique explica, próximo vídeo.